Mas por que vocês gastaram tanto dinheiro, velho? Ah, porque foi carnaval, né, pai? Carnaval, revoada sincera. A balada... Você é louco? Revoada sincera. O hotel que nós tínhamos já era um hotel muito brabo. Todo dia que nós saíamos... Meu Deus, eram aquelas coisas. Então vocês falaram, mano, a gente vai arregaçar. Arregaçou, você não arregaçou. Eu mesmo, na época, eu estava duro, eu só fui junto. Eu não gastei um real. Eu só vivi. Mas você estava lá. É, cara, eu estava junto. Eu estava lá na Alita, viu? Esquece. Caralho, mano. Mano, meu Deus, vocês tiveram que se esforçar muito para gastar... Será que ela viveu muito, pai? Não se esforça não, Mítico? Ela viveu muito. Não se esforça para gastar tudo isso aí. Lógico que não. Dependendo do nível do rolê... Só você ter as ocasiões. É. Você fala assim, ó... E aí, quanto que é isso aqui? Ah, isso aqui é quarenta e cinco. Ah, isso aqui é tantos. Isso aqui é tantos. É verdade. O que você poderia gastar vinte e estar com o parceiro que está duro, você já gasta com varenta. E assim vai. Aí um olha para o outro e fala assim... Você vive uma vez só, né? Exatamente. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Então esse foi o rolê do rolê? Meu Deus, esse foi o rolê. Mas você já deve ter dado muito rolê também. É, mas o melhor rolê da minha vida foi com o Kevin no cruzeiro. Quando nós saímos para o cruzeiro, eu e o Kevin foi o melhor rolê até hoje. Eu falo para todo mundo, o melhor rolê da minha vida. Você se causou? Meu Deus. Que cruzeiro? Como que era? Era tipo um bagulho muito chique. Mano, muito chique, pai. Só vocês de louco lá. Só eu e ele. Só foi nós dois. Tudo rabiscado, paxa, avião. Isso é louco. Nós já fomos parados na revista. A revista é tipo aeroporto. Estava só eu e ele tirando um monte de foto na fila. Nós já fomos parados. Fomos para a salinha da Polícia Federal. Os caras revistaram a mala, revistaram as bags, revistaram tudo. Graças a Deus não acharam nada. Até porque nós não tínhamos nada, né? Tá ligado? E aí... Deu tudo certo. Curtimos oito dias lá. Que engraçadinha. Não foi foda. Mas, pô, um cruzeiro eu sempre tive vontade de fazer, mano. Eu fiquei até com medo que eu achei que ia ser... Falei, mano, sei lá. Oito dias, não vai ficar no maior tédio. Meu Deus. Passou cinco, eu já falo, meu Deus, tá acabando, mano. Que pena. E shows, bagulho? O que que rala no cruzeiro, mano? Eu tenho muita curiosidade, de verdade. Muita coisa. Tipo, é vários salões. Tipo, é vários salões. É vários bagulho de festa. É vários... Ambientes. Mano, é muitos ambientes. Mano, é muito show. É balada, é várias piscinas. Mano, o bagulho é tipo uma cidade, pai. Nossa, deve ser muito louco. É uma cidade, tipo, no mar, assim. O bagulho é gigante, pai. É surreal. Tem tudo, viado. Não dá enjoo, não? Nos dois primeiros dias, assim, você fica meio... Mas depois já era, pai. Foda-se. Nossa, depois você acostuma. Eu tenho a maior vontade de fazer esse bagulho de cruzeiro. E aí vai ter nas paradas e tal. Foi muito caro, né? É 10 com essa cidade, pai? Foi uns 40 mil também. Cada? Eu tava duro também. Eu fui com o Kevin. Ele que pagou. 40 mil a viagem total? 40 mil a viagem total. Por aí. Ele tava... Mano, eu não ia viajar esse final de ano. Ele me deu um salve. Aí ele primeiro falou que nós ia pra Jureria. Depois falou que nós ia pra Guarajá. Depois falou que nós ia não sei pra onde. Aí no final de tudo falou que nós ia pro cruzeiro. Você só tava falando voo? Falou, minha mãe tá vindo tudo certinho, irmão. Falei, mano, eu tô com você, irmão. Eu não ia nem viajar. Pelo menos você falar que nós vai. Tô junto. É isso. Final de tudo foi cruzeiro. Você é louco, pai. Caralho. Melhor rolê que eu já fui na minha vida até hoje. Não existe. E outro, mano... Vocês nunca foram? Não, mano. No dia que vocês forem, vocês vão entender, pai. Bagulho, isso é louco. Surreal. Eu já vi uns vídeos na galera da piscina. Surreal, irmão. Surreal. Surreal. Outra vida. Outro, mano, outro bagulho. Mas vocês também, vocês foram no nível A do bagulho, né? Nível A. Nível A. Nós conheci umas pessoas lá dentro. Visitamos as cabines e tal. Sai louco. Nós tava, tipo, o pessoal visitou nossa cabine. Nós tava, tipo, mano, um bagulho muito a mais. Que pessoal? Não, o pessoal que nós conheceu lá dentro, né? Ah, tá. Aí se na cabine, cinco gringos e eu nem sei o que dizer. Já viu essa, não quer ver? Aí se na cabine, cinco gringos e eu nem sei o que dizer. Só sei, meu Deus, tenho o que agradecer. Vocês zoaram. O cara só cantava o que vivia, né? O cara só cantava o que vivia, né? O cara só cantava o que vivia, né? Mas conheceu cinco gringos no cruzeiro. Levamos pra cabine lá. Pra achar que nós ia pegar, desenrolar. Pá, fumamos baseado. Só que, mano, chegamos na cabine. Não conseguia falar nada Na cabina E aí Tinha um moleque lá Que era irmão Mas tava lá E fumamos E aí foi isso Ice na cabine Cinco gringos e eu nem sei o que dizer É mesmo Cinco gringos na cabine Ice fumando É chupa magique Chupa magique Chupa magique O cara só cantava o que vivia Muito louco Foi vivência a mais Cruzeiro Não me fala Me dá mais vontade Amanhã o Mítico vai estar no cruzeiro Nossa quem dera No final do ano